Já está aberto o período para cadastramento de editores e pré-inscrição das obras que serão destinadas aos educadores e alunos da educação de jovens e adultos do Programa Brasil Alfabetizado das Escolas Públicas de Todo o País. O prazo termina em 8 de março do ano que vem. Os editores interessados em participar do Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos para 2014 podem acessar todas as informações no site do FNDE.